E agora, sem demorar, a parceira de Irene, Dona Zuzu, que todo mundo pensa que é irmã, viu? É, todo mundo acha. Ela prontou o que pra essa semana, Dona? Zuzu, ela canta. Cantou o que? Cantou Beto Barbosa. Beto Barbosa, Zuzu canta na sua tela, vai. Preta, fala pra mim. Não é fácil. Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Diga, o que será? Mando no seu corpinho, o meu é encontrar. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Pois, será que você me quer? Será que você vai ser minha mulher? Oh, preta, preta, fala pra mim. Será que você vai ser minha mulher? Será que você vai ser minha mulher? Você sente por mim. Será que foi? Será que você me quer? Será que você vai ser minha mulher? Oh, preta, bateu forte a capoeira. Minha cabeça, oi, preta. Minha cabeça, oi, preta. Olha que foi me quer. Mas, eu vou me sentar pra mim. Minha cabeça, oi, preta. Minha cabeça, oi, preta. Minha cabeça, oi, preta. Minha cabeça, a minha cabeça. Minha cabeça, oi, preta. Oi preta, fala pra mim, fala o que você sente por mim Diga o que será, ai quimba, quimbequimba, meu corpinho se encontrar Bateu legal, bateu forte, capoeira, virou, gemeu a minha cabeça Oi preta, fala pra mim, bateu forte, capoeira Tá vendo?